Hey, tá ligado mano? Primeiramente, primeiramente um brinde pra todos os maluqueiros presentes aí E pra todos os merecedores que fiz por merecer, tá ligado mano? Hey, de pura positividade mesmo, escuta aí ó Que é o TCO, o Bruninho daquele jeitão pesadão que cês tá ligado? Mas só pra confirmar, esse é o papo, só vai vir vida nossa Água quem passou sede comigo, forte pra dar sorte, um salve pra todos os amigos Vão relembrar o momento que já foi vivido, que tá vindo pela frente, meu truto é de Jesus Cristo Lembrei quando cinco era pra fumar um fim, nojinho em real, nós nem se fala e só manda os pôs de quilo Pra falar dor, minha glock tá mandando tiro, com nós não cola safado e nem vai colar o zinho Porque quem tá é nóis, e se não for vai tá ligado, salve pros heróis Embala no safado, só rajadão de glock, crescer emocionado E se eles perguntar quem é, cê pode falar que é o brabo Olê, 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 olê Olê, 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 a bonde do moleque e chave da QDSP Uli, 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 uli A bonde do moleque, chave, drake, jespe Uli, 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 uli E só pra confirmar quem tá é o Bruninho Tc Só vai beber da nossa água quem passou sede comigo Forte pra dar sorte, um salve pra todos os amigos Vão relembrar o momento que já foi vivido Que tá vindo pela frente, meu truto é de Jesus Cristo Lembrei quando cinco era pra pulmão fino Hoje em real nós nem se fala e só manda os dois de quilo Pra falar do meu glock tá mandando tiro Com nós não cola safado e nem vai colar o zinvo Porque quem tá é nós e se não for vai tá errado Salve pros heróis, embala no safado Só rajadão de glock nesse emocionado Os filhos perguntar quem é, cê pode falar que é o brabo Uli, 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 uli A bonde do moleque, chave, drake, jespe Uli, 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 uli A bonde do moleque, chave, drake, jespe Uli, 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 uli A bonde do moleque, chave, drake, jespe Uli, 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 uli E só pra confirmar quem tá é o bruninho Tc Uli, 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 uli A bonde do moleque, chave, drake, jespe Uli, 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 uli A bonde do moleque